Flagra, novo sedã sucessor do Ford Fusion terá estima inovadora. Confira tudo neste vídeo até o final, mas antes de passar todas as informações, peço gentilmente que deixe seu like e se inscreva no canal, é muito importante para nós. Estamos aí com uma meta de bater 50k, se for possível até o final deste ano. Conto com a ajuda de todos. Obrigado. Embora tenha sido descontinuado em mercados importantes como Estados Unidos e Brasil, o Ford Fusion parece ter futuro mais do que garantido em outras regiões. Flagras recentes já mostraram que a Ford desenvolve uma nova geração para o 3 volumes, e ao que tudo indica, países selecionados serão contemplados com a novidade. É o caso da Europa, onde o modelo é vendido como Mondeo, e da China, onde sedãs têm clientela cativa. O flagra da vez, curiosamente captado nos Estados Unidos, é o mais revelador até agora. Confirma que a linguagem de design será a mesma do crossover Evos vendido na China, porém com formato mais tradicional e carroceria no estilo 3 volumes. A dianteira terá linhas agressivas, com conjunto ótico dividido e ampla grade com elementos do tipo colmeia. De perfil, destaque para as maçanetas retráteis e os retrovisores apoiados nas portas. Pela primeira vez, a traseira deixa a mostra detalhes importantes do desenho, especialmente o formato das lanternas. As peças serão interligadas e prometem efeito visual bastante chamativo, especialmente à noite. Destacam-se ainda as saídas duplas de escapamento, salientes e nada discretas, mas de uso apenas provisório. No geral, a carroceria tem pegada imponente, dianteira elevada e pote que lembra a mudança de perfil que a Citroën fez no C5, agora C5X. O interior não aparece nas imagens, mas deve seguir o padrão dos lançamentos mais recentes da marca. Nesse sentido, tudo aponta para um painel com quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas variado com a tela do sistema de entretenimento, formando uma peça única na horizontal. No Evo chinês, o esquema mede 1,1 metro de largura e tem resolução 4K. A motorização ainda é desconhecida. Rumores indicam que o conjunto adotado será híbrido e provavelmente emprestado de outros modelos da marca. Motores tradicionais e a gasolina também devem ser oferecidos em alguns mercados. O lançamento está programado para o segundo semestre de 2022, com vendas na sequência. E aí, curtiu? Quero ouvir a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então é isso, não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito, assim o YouTube recomendará a mais pessoas que também gostam deste tipo de assunto, fortalecendo o nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo assim. Fica agora com mais vídeo, que aparecerão na sua tela final. Vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo.